A tua neta é buente, isso por acaso. Como é que é que arranjo de uma merda? Ele está no grupo com alguém. Isto está bugado mano, aparece só eu e o Flávia que estamos neste lobby. Eu nem estou a ouvir o leal, nem estou a ouvir. Oh leal, não estás a jogar na PS4? Até que lado não dá jeito nenhum mano. Cuidado. 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 Obrigado. 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 O PC dele era tipo aqueles PCs de 75 horas em 2ª mão para aí. RAM. Flávio bem tímido Ai minha mãe Ai esqueci-me de ligar o cabo de rede Olha um acelera A PS4 nem se percebe de onde é que vêm os tiros Che Ai minha mãe É sério Vai fechar uma Olha um acelera Também�� Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Não consigo ver Isto tá tudo bugado, este jogo da merda Tu dei rapaz ta na drena 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 Tu dei rapaz ta na drena 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 Oh Machado Ontem o Dicapa apareceu na bomba, estávamos os 3 de micro, eu, o Bernardo, o Narciso e o Diego Mais o Rocha e o caralho e o Rato Metemos Dicapa mano, o gajo vem desgravar com o seu tablet E o meteu na conta mano, meteu na conta dele, vê só Ganda espiga O gajo a cantar bem, a musica já tinha parado e ele continuava a cantar Foda-se Eu to ai com vocês Não digas isso, é o sonho dele mano Eu tô a Hooveraz ta na drena 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 Tu dei rapaz ta na drena 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 Obrigado. 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 Mas a cuza acende. Metes-te a lareira. E a cuza acende. Com jeitinho. Com jeitinho tudo se consegue. Não é? 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 E que? Se tivesse tias dizer que não batia. Para a cuza. Não é? Eita. Mas não é bem assim. Ei Dredd. O meu mapa. O meu mapa não está a carregar mano. Como é que é possível? Esse jogo é uma podre. Esse cara roxa. Estou. Uh. RPG. Meu Deus. O meu mapa está a carregar. O rapaz está na drena. Está bem? Como é que é possível ver? Vê se ias dizer que não batia. Ai Dredd. Eu quero. Foda-se. Boa é shield mano. Olha aqui um slurp. Foda-se. Para quem não gostava de MotoGR oh cabrão. Olha aí. 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 Mas tem aqui. A capa lendária. Não sei se alguém quer. Está aqui. Onde estou a partir. Não. Eu preciso de uma pampa azul. Não. Então vou apanhar outra. foda-se o weight shield que eu tenho já quero olha machado tenho a nova shot quero que te foda-se mais minis ai apanhaste esses minis todos que estavam ai posso só experimentar aqui uma coisa e aí e aí e aí